Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo rapidinho, só pra contar pra vocês quais são os meus botões favoritos. O que eu tô usando no momento, ele é da Boticário Intense, e ele, esse vermelho mate, incrível, que eu amo. Então, esse acabamento dele, mate, dura muito na boca, um vermelho que consegue ficar certinho na boca, você consegue comer alguma coisa, beber água, e ele tá lá. Meninas, o meu segundo botão favorito, ele é da Contém 1 grama, na verdade é uma escala de três botões favoritos da Contém 1 grama. A cor dele, Blue Biju Intenso Cremoso. Ele é um tom de nude que eu amo demais, que eu acho que eu mostrei no vídeo da Copa, que ele é um nude, assim, ideal pro meu tom de pele. E eu amo, porque toda vez que eu faço o olho em cima, eu gosto de colocar uma boca nude mais clarinha, e ele fica perfeito. Meninas, o meu terceiro botão favorito é esse roxão aqui, super incrível, da... quem disse Berenice. Assim, a única coisa que eu não gosto dele é a embalagem, que assim que eu comprei, ele quebrou, ó. Então, assim, pra mim é necessário, ele não tem como eu ler e ficar, porque senão ele suja todo. Mas é um batom que eu amo, toda vez que eu vejo, eu fico apaixonada e quero usar. O número dele é 908, ele é da quem disse Berenice. O meu último batom favorito é esse aqui, ele é da Avon, e ele é tão antigo, tão antigo, que ele tá pequenininho, ó. Eu ganhei ele de uma amiga, e foi um batom que, assim, ela chegou em mim e falou Nath, olha, eu acho que você vai ter coragem de usar, eu ganhei, mas eu não vou ter coragem de usar, né? Nem todo mundo tem coragem de usar de um batonzão, um vinho bem forte que nem esse. Não, gente, me perdoem, mas não tem como, não dá mais pra ver, ó. Ele tá tão antigo, que já se perdeu as letras aqui. Mas é um batom que eu amo, de paixão, eu tô sempre usando ele, e toda vez que eu uso ele, toda vez vocês me perguntam. Então é esse batom aqui que eu amo. Demais! Agora eu vou ficar com ele pra falar de mais alguns extras que eu amo, mas que não são os meus batons favoritos. Esse aqui é um rosinha clássico, lembra um da MAC, que eu esqueci o nome. Gente, ele é incrível, é um batom super facinho de você combinar. O ruim, o que eu não gosto de usar nele, é usar ele sozinho, que eu acho que eu fico muito, chama muita atenção. Tipo, eu gosto de usar esse batom aqui, mas não gosto de usar esse aqui sozinho, olha que irônico. Mas eu gosto de misturar ele com o tomzinho de nude que eu mostrei pra vocês, que é esse aqui. Eu misturo esses dois batons, fica um tom lindo, um rosinha mais clarinho, assim, sabe? Misturar esses dois aqui, ó. Fica lindo, gente. Vocês não tem noção de quanto fica bonito. Então, a junção desses dois batons fica um batom meu favorito. Então, eu gosto de ter um batom desse por causa disso, que ele é corinha, sabe? Ele serve pra deixar a boca um pouquinho mais apagadinha, mas não tão, né, assim. Outro batom que eu adoro é esse aqui, da Contém o Grama também, que ele é tipo um roxinho, assim. Só que ele deixa a boca, no meu caso, a boca fica um pouquinho mais tom de boca. Então, esse é um batom que eu, tipo assim, eu quero usar, assim, no dia a dia. Esse é o batom que eu mais uso, que é o batom de dia a dia pra mim. É o batom que eu gosto de usar sempre. Outro batom que eu amo, que é esse aqui. Tá até com mistura, ó, que eu gosto de misturar batom. Ele fica um rosão, assim, mais puxado pro vinho. Eu pego esse batom que eu tô usando agora, pego um pouquinho de papel e prensa um pouquinho, ele dá o tom desse. Às vezes eu tô querendo usar esse aqui, mas esse aqui ele é meio cintilante. Eu não sei se dá pra vocês verem. Ele tem um tom meio cintilante. Então, eu não curto muito. Então, quando eu quero dar o tomzinho desse mais, com a cor mais fechada, eu passo esse e dou uma prensadinha com papel. Bom, gente, é isso. Hoje eu só vim mostrar pra vocês meus batons favoritos, que vocês sempre me perguntam. Então, espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos.